Um caminhoneiro sofreu ferimentos leves após sair da pista e tombar uma carreta, que ficou com a cabine totalmente esmagada. O acidente aconteceu na TO 373, na zona rural de Araguaçu, no sul do estado. A polícia militar informou que foi até o local no último sábado após informação de que uma carreta havia tombado. No local, há uma curva bastante acentuada. Os militares constataram que o motorista perdeu o controle da carreta e saiu da pista ao fazer uma manobra para evitar atingir uma motocicleta. O caminhoneiro, de 57 anos, sofreu lesões nas pernas, aparentemente leves, e foi levado para o hospital. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante a retirada do veículo. A PM informou ainda que a perícia não compareceu ao local. Os parentes da vítima e a empresa proprietária da carga foram informados.